Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao programa Léo Fora do Palete. Hoje vamos falar para vocês sobre a variedade de madeiras que só a Léo tem para te oferecer. Sabe por quê? Aqui é pau para toda obra. Solta a vinheta, produção! No episódio de hoje, vamos falar sobre a linha de compensados. Você sabia que a Léo tem a maior variedade de compensados à pronta entrega do Brasil? É isso mesmo! Temos o compensado de Pariká, o compensado com a nossa marca, o compensado da Léo. Ele é 100% Pariká, capa, contracapa e miolo. Temos também o compensado naval, suma uma, flexível, embalagem, revestido e muito mais. Esse e outros produtos você encontra na Léo. Fique ligado para mais episódios do Léo Fora do Palete. Até breve!